É, te liguei umas treze vezes já Só queria dizer que tô com saudade, tá? O que antes Falta Vida Já faz tempo demais Eu tô tentando continuar Faz falta aquele seu jeito de falar E tudo aquilo que a gente planejava E tudo que você fez O sentimento era de verdade Era amor, não era caridade E essa atenção faz falta Eu tô cansada desse tom de briga Não dê ouvidos pra todo esse ódio Você é o número um da minha vida Quem sempre tá no topo do meu pódio Me entrego por inteira Essa distância não aguento mais A porta vai tá sempre aberta E o que é ruim ficou pra trás Volta Volta Até o fim do ano Volta E arruma toda a nossa história Já não sei esperar Aqui é o seu lugar Volta Até o fim do ano Volta E arruma toda a nossa história Já não sei esperar Aqui é o seu lugar Volta pra ficar 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 A CIDADE NO BRASIL